A intuição política do ex-presidente Lula, tão celebrada desde a vitória nas eleições de 2002, foi enterrada nos jardins da mansão de Paulo Maluf. Lula se esqueceu de uma verdade antiga como o mundo. Uma imagem pode valer mais que mil palavras. E se esqueceu também de uma lição política elementar, quem visita é quem está pedindo. Se Paulo Maluf visitasse Lula no Palácio do Planalto seria uma coisa. Se visitasse Lula no apartamento do ex-presidente em São Bernardo, outra. O problema é que foi Lula quem visitou Maluf. Para conseguir mais 1 minuto e 36 segundos no horário eleitoral gratuito do candidato Fernando Haddad, Lula se rendeu ao homem que passou a vida chamando de ladrão.